O Reconhecimento de Jesus como Cristo Jesus pergunta aos discípulos sobre quem as pessoas pensam que ele é e Pedro faz a profissão de fé, reconhecendo Jesus como Cristo, Messias. Esse reconhecimento, porém, vem acompanhado de uma compreensão incompleta sobre a natureza de sua missão. O Caminho da Cruz e o Discipulado Jesus revela que sua missão, como Messias, envolve sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Ao corrigir Pedro, que não entende esse caminho, Jesus ensina que seguir a ele significa renunciar a si mesmo, aceitar a cruz e estar disposto a perder a vida por causa do Evangelho. O verdadeiro discipulado implica em sacrificar interesses pessoais em favor do seguimento de Cristo.